Sabe aquele personagem que quando aparece, você sabe o pai da merda? Aquele personagem que ele é extremamente roubado e que muitas vezes é só dentro do seu próprio universo no caso. Porque daí se você joga ele para o outro, ele não dá pra um fora. Enfim, é desse tipo aí que a gente vai falar hoje. Os personagens mais apelões dos animes após a vinheta. Salve rapaz, suave? Antes de mais nada, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever aqui, então se inscreva. Desce aí e se inscreva com a minha voz de ASMR. Vamos começar aqui falando de um personagem que ele é tão apelão que nem mesmo ele consegue derrotar a si próprio. Estamos falando de Kaido de One Piece. O Kaido é um Yonkou, um dos quatro piratas mais fortes e temidos de todo mundo. E em sua primeira aparição, ele simplesmente se jogou de uma ilha do céu. E quando ele caiu, caiu da ilhinha lá, ele ficou ileso. Ele não teve nem torção o dedão, ele saiu ileso. Esse monstro é tido como a criatura mais forte viva, tanto dos mares quanto da terra. E quando ele lutou lá com o Luffy, a gente meio que teve uma prova disso. O Luffy, ele usou absolutamente tudo que ele tinha. E eu confesso que por um tempo até pareceu que eles estavam ali equilibrados. Mas meu amigo, o Kaido simplesmente foi lá e pei! Deu só uma, uma no nosso capitão e fez ele perder a consciência. Deixa eu ter que entender que o Luffy já enfrentou o Almirante, já enfrentou o Chichibukai, já enfrentou o Comandante, já enfrentou até outro Yonkou. E absolutamente nenhum fez isso, o que o Kaido fez com ele. Nenhum! É muito roubado, é muito roubado, não tem como. Continuando aqui, agora a gente vai falar de uma obra que tem uma qualidade duvidosa. É o Guild Arts de Fairytale. Assim, em Fairytale nós temos as classificações dos magos, sabe? Você tem ali os figurantes, os mais fortinhos, os de classe S, que tipo, é muito difícil você ser e eles já são absurdamente poderosos. E você tem o Guild Arts, que ele é de classe SS. S, S. Quando esse mano aí apareceu pela primeira vez, toda uma cidade foi moldada só pra ele andar reto. Pra ele não destruir nada no caminho, pra ele andar reto. A cidade tem um sistema de defesa pro Guild Arts andar reto. E nas poucas lutas que ele teve, ou que, pelo menos eu vi, ele, tipo, sempre foi muito superior ao oponente. E na sua luta contra o Natsu, o mesmo Natsuzinho usou tudo que ele tinha só pra fazer o Guild Arts se mexer. Se mexer. Tem noção disso? É um Natsu, tá ligado? E quando ele fez, o Guild Arts simplesmente quis mostrar pra ele o que que era poder de verdade. E quando ele fez isso, o Natsu simplesmente ajoelhou, começou a tremer e ficou em choque. É absurdo isso. É. É muito absurdo isso. Sabe aquele cara que ele é muito foda e você, tipo, nem tem uma explicação pra isso? Então, é sobre ele que a gente vai falar agora. O Levi Arkman de Attack on Titan. O Levi, ele é um membro, né, lá da tropa de exploração, é um capitão de esquadrão e tudo mais. Só que, assim, no Attack on Titan você tem pessoas que conseguem se transformar em gigantes. E cada um desses gigantes tem um poder especial, sabe? Já o Levi não, tá ligado? Ele é, tipo, só um humano normal, de tamanho duvidoso, que simplesmente é o mais OP. E foda-se. Ele enfrentou a Titã Fêmea e, tipo, bagaçou ela, tá ligado? Aí ele foi lá e enfrentou o Titã Bestial, que eu nem prefiro comentar aqui, porque eles lutaram três vezes. E as três vezes ele humilhou o maluco, sabe? É... é ridículo. Chega até a ser engraçado que até quando o Reiner foi falar com o Zeke, que se você não sabe, é o Titã Bestial, falando sobre ele, né, sobre os perigos da ilha e tudo mais, ele nem citou o Eren, não citou a Mikasa, não citou os Prostitãs, não. Ele falou, tem um humano aí que se chama Levi, se você vê ele, corre. Patético isso. É muito... nosso senhora. Esse cara aqui que a gente vai falar agora, ele é muito, mas muito poderoso dentro do universo dele. Desde o começo ele é o mais poderoso e foda-se, sabe? E ele é o... é o Satoru Gojo, de Jujutsu no Kaisi. Jujutsu, né, é o universo que fala sobre maldições, e aí tem o povo lá que treina pra exorcizar essas maldições, e tem o Gojo. Assim, a primeira vez que o Gojo aparece, ele simplesmente detona o rei das maldições, o Sukuna, como se ele fosse uma criança. E tudo bem, eu sei que quando ele enfrentou o Sukuna, ele só tava com uma parte do poder dele e tudo mais, mas, tipo, aquele Sukuna lá, ele já era muito, mas muito forte, sabe? E aí aparece, né, uma outra maldição lá que tem um poder equivalente a oito ou nove dedos do Sukuna, e, tipo, se você não sabe, o Sukuna, ele dividiu o poder dele entre vinte dedos. E, tipo, um único dedo já faz dele um dos personagens mais fortes do anime. Só pra você ter uma noção do nível. E essa maldição, ela parecia ser forte e tudo mais, sabe? Ela foi lá enfrentar o Gojo, não sei o quê. Só que não, mano. O Gojo, ele brincou com ela também. E ele tem lá, né, aquela expansão de domínio dele maravilhosa, aquele olho dele lindo, aparece o universo e não sei o quê, e aí ele solta raio que sai desintegrando tudo pela frente. É muito roubado. É, tipo, é um absurdo de roubado. E pra finalizar, não tinha como deixar esse bife de fora. O Meroen, de Hunter x Hunter. O Meroen, ele já nasceu com a premissa de ser o ser vivo mais poderoso do mundo, e foda-se, sabe? Só que eu acho que se pá, não era pra ele ser tão forte assim, eu não sei. Tipo, ele é roubado em absolutamente tudo, sabe? Tipo, inteligência? Hum. Força? Hum. Resistência? Hum. Nem? Hum. Ele simplesmente enfrentou o Hunter, que há tempos atrás foi, tipo, o Hunter mais poderoso de todo mundo. E não só o Hunter, ele foi o usuário de Nen mais poderoso do mundo. E sabe o que aconteceu? Ele simplesmente detonou o véio e só saiu com alguns arranhões. O Netero, ele teve que literalmente usar uma bomba pra cima do maluco. E não era uma bomba comum, que só explode, sabe? Porque além da explosão, ela também continha veneno. E o Meruém, ele não morreu pra explosão. Ele só morreu por conta do veneno. Mano, você tem noção disso? Ele é, mano, absurdo, tá ligado? Não tenho o que falar, ele é muito roubado. Muito roubado. Nossa senhora. É uma discrepância absurda. Se você chegou até aqui, deixa seu like aí, tá bom? Seu like ajuda demais o crescimento desse canal e me deixa muito feliz. Então, deixa seu like, que seu like é o mais roubado de todos. É de você mesmo que eu estou falando. Não finge que não é com você. Se inscreve aí pra não perder nada, tá bom? Nos ajude a bater a meta de mil inscritos. Vai, rapidinho, vai, desce aí e se inscreve. Obrigado. E comenta aí também se você acha que eu deixei algum personagem de fora, tá? E não vale ser o Madara. Porque o Madara não é tão roubado quanto esses daí. Então não fala Madara. Vídeo todas as terças e sextas às 3 horas trazendo o melhor do conteúdo nerd para vocês. E é isso aí. Fiquem bem, bebam água e adote um sapo boi do Alasca. É nóis e fã... Lão! O Levi Ackerman de... Eu esqueci o nome da minha... Puta que cabriu. Parte do poder dele... Enfim... Se você... Se você... Se você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.